É hoje que você vai aprender a fazer um tiramisu no estilo italiano topzera. Essa sem dúvida vai ser uma das melhores receitas de tiramisu que você vai assistir na vida porque eu tiro todas as dúvidas, dou todos os pulos do gato pra você poder fazer um tiramisu perfeito. Então fique ligadinho, não tire o olho da telinha pra você não perder nenhuma etapa. Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria é de sentar o dedo nesse like e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Pra começar, nós vamos ter que preparar um merengue. Existem três tipos de merengues, tá? O merengue italiano, que você faz aquela caldinha de bala e vai adicionando enquanto você bate as claras. O merengue francês, que vocês fazem os suspiros, aquele merengue de colocar na torta de limão. Esse particularmente eu não gosto porque ele é cru, né? E deixa muito gosto de ovo, né? Cheiro de ovo, isso não me agrada. E o terceiro que é o que eu vou fazer agora, que é o merengue suíço, tá bom? Vocês podem ver que eu já comecei a ferver, verventar a água. Vou colocar o meu bol e não pode encostar, tá bom? O fundo do bol na água, então ele tem que ficar, ó, dessa maneira. Aqui eu tô usando em torno de seis claras de ovos, tá? Ovos tamanho comum, tá? Que vai dar exatamente 200 gramas. E vou adicionar aqui, ó, 100 gramas de açúcar refinado. O que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que misturar aqui, ó. E pra você saber o ponto correto de poder retirar isso aqui, é bem simples. É quando essa viscosidade aqui, ó, tá vendo? Tá bem viscoso, ó, olha só. Tá vendo, ó, quando essa viscosidade, ela começar a sumir e o açúcar incorporar. Esses grãozinhos de açúcar que tá aqui, ó, ele vai diluir nas claras, tá bom? E isso que a gente tá fazendo é o processo de pasteurização, ou seja, ele já vai deixar de ser cru pra ser, abre aspas, cozido. Então, não vai passar cheiro, não vai passar gosto de ovo. Pra vocês que não gostam de clara, merengue cru, este, é esta, sem dúvida, é a melhor opção. E, amigos, é bem jogo rápido, ó. Dois minutinhos que eu fiquei aqui, ó, pode ver que perdeu a viscosidade, tá vendo? E o melhor de tudo, é você fazer uma pinça com o dedo e pegar, ó. Se você não sentir mais grãozinhos de açúcar, pode desligar, tá? Não fique tempo demais, porque senão essas claras de ovos a sua aqui, ele vai cozinhar e vai virar um omeletão. Aí não vai dar. Ó, então, vamos pegar esse trem aqui, ó, e levar lá pra nossa batedeira. Com as nossas claras já no jeito, pra gente bater o nosso merengue suíço, ó, vamos pegar a batedeira e fazer, é, e bater, né, até formar picos de merengue. Vamos lá. Olha só, começou a dar umas ondinhas, tá vendo? Então, quer dizer que ele já tá no ponto de pico. Olha só, ó, vou desligar a batedeira, ó, olha só o que eu falei, ó, ó, olha aí. Ponto de pico, tá vendo, ó? Quando dá umas ondinhas, você já sabe a hora de desligar, tá? Vou deixar aqui, ó, meu merengue de canto. E agora, pessoal, vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz no merengue, que é juntar as gemas, tá? Aqui tem cinco gemas que eu já peneirei. Muita gente tá falando isso, é peneirar uma gema pra não poder dar o cheiro, pra dar o gosto de ovo, né, Will? Não é, não é, não. Eu vou falar pra você no decorrer aqui da execução. Eu vou acrescentar aqui, ó, junto com essa gema, ó, 100 gramas de açúcar, tá? 100 gramas de açúcar. Eu vou bater até isso aqui virar um creme, tá bom, pessoal? Aí você vai falar, uai, você não vai pasteurizar, não vai cozinhar isso aqui, não, Will? Não. Vou te explicar o porquê. Pera aí, deixa eu bater aqui primeiro, vamos lá. Pronto, meus amigos, ó. O ponto que devemos parar esse aqui, ó, o ponto de um creme, ou seja, o açúcar incorporou todo na gema de ovo. Eu não sei se você sabe que a gema de ovo, principalmente crua do jeito que tá aqui, né, É uma ótima fonte, é, rica de vitamina A, vitamina D, cálcio, ácido fólico e o importante também que é aquele famoso ômega 3, né? Além de vitamina B, ideal pro funcionamento do cérebro, melhorando, ó, a memória, tá bom? Aí você vai perguntar, nossa, Will, você sabe muito disso, hein? Você, além de você cozinhar, você já sabe até de nutrição, né? Não, pessoal, é o que eu consultei aqui, ó. Eu consultei num site especializado, tá? Você pode pesquisar que você vai ter, vai ver a mesma coisa que eu vi aqui, ó, tá? Mas o mais importante é que essa sobremesa sua não vai passar gosto nem cheiro de ovo, tá, pessoal? Porque a gema do ovo, ele é uma gordura. O que passa cheiro e gosto do ovo é proteína, que no caso seria, ó, clara de ovo. Só que essa clara de ovo nós pasteurizamos, então a gente chegou numa temperatura que ela não é mais crua, né? Ela não é considerada mais crua. Então, não vai passar cheiro de ovo à clara, muito menos a gema, porque a gema é uma gordura. Entendeu, pessoal? Então pode usar tranquilamente. Não quer usar gema de ovo crua? Pasteurize igual eu fiz com a clara de ovo, beleza? Então, ó, eu vou finalizar a minha misturinha aqui, ó. Tá caindo tudo aqui, bagunçando. Com, ó, rum. Eu ia falar outra coisa, rum. É, tradicionalmente na Itália, né, como um bom neto de italiano, é, eles usam o vinho Marsala, tá bom? Vinho Marsala, o licor Marsala, pra poder fazer essa sobremesa. Só que aqui, é, o rum também vai fazer a mesma coisa, tá? Vai dar a mesma propriedade pra você poder fazer essa sobremesa, ela ficar deliciosa. Não tem rum, pode usar conhaque. Não tem conhaque, usa licor de café. Não tem licor de café, pode usar uísque. Isso aí fica à vontade. Se você tiver criança aí, pessoal, e a criançada for comer essa sobremesa, você não precisa colocar, tá? Não coloque esse, essa bebida, né, por causa que tem um teor alcoólico alto. Então não precisa colocar, tá bom? Coloca uma essência de baunilha ou outra essência que não seja alcoólica, tá bom? Ó, misturei tudo aqui, vocês estão vendo, né? Vou deixar isso aqui de canto, ó, e vamos pra nossa próxima etapa. Bom, esse tiramisu basicamente são três cremes, né? O merengue suíço, a nossa misturinha de gema que nós fizemos, né? E aqui agora, ó, o nosso creme de chantilly. Nosso creme de chantilly não, chantilly, né? Aqui, ó, tem o chantilly fresco. Tem que ser chantilly fresco, não pode ser aquele de caixinha, tá, pessoal? Tem que ser esse chantilly fresco, que ele tem 35% de gordura. Ele que é o próprio pra fazer esse tiramisu original italiano. Tá bom? Eu vou bater isso aqui agora até ficar no ponto de chantilly. Sem segredo nenhum. Vamos lá. Bom, amigos, chegou no ponto, ó. É um ponto de pico. Tradicionalmente, né, um ponto de chantilly é um ponto de pico, né? Ó, vou adicionar a minha misturinha de gema aqui dentro, tá bom? Então, ó, com a minha batedeira, vou só incorporar isso aqui. Ó, creminho já é incorporado. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha esse creme, olha. Agora vem o ingrediente principal, que é o mascarpone, o queijo mascarpone. Aqui eu tô usando 350 gramas, que geralmente é um pote que vende no supermercado, tá bom? Ó, então, ó, com a minha batedeira, vou só incorporar isso aqui, ó, em velocidade baixa. Pronto, meus amigos, só incorporei, tá bom? Até diluir todo o queijo aqui, ó. E olha só como que fica esse creme, meus amigos. Olha isso aqui. Esse creme aqui vale ouro, tá? Agora vamos pegar esse creme aqui, ó, e vamos finalizar com o nosso merengue suíço, que tá aqui de canto, né? E agora é só incorporar ele aqui, ó, delicadamente, pra ele não perder a aeração, ó. Olha só. Bom, meus amigos, só tudo incorporadinho, não perdeu a aeração. Eu provei isso aqui, mas pensa num trembão. É isso aqui, tá, ó. Olha só a consistência, ó. Olha só, coisa mais linda, ó. Então agora vou pegar isso aqui, ó, e vou montar o nosso tiramisú, que é bem simples. Vamos lá. Bom, tradicionalmente o tiramisú, ele é feito, ele é montado em taças ou então em travessas, né? Só que aqui, quero fazer um tiramisú e ensinar vocês a fazer um tiramisú de vitrine, tá? Pra você poder tirar aquele pedaço, pras pessoas verem e já elogiar antes de comer, tá bom? Então por isso, eu vou colocar aqui, ó, na minha forma. Bom, essa minha forma aqui, ó, ela tem 20 por 20, tá bom? Se caso você for fazer meia receita, você pode fazer em forma menor, 15 por 15. Isso, ó, tudo com fundo removível, tá bom? Essa receita minha aqui, dá pra fazer uma dessa aqui, 20 por 20, ou uma dessa 15 por 15. Ou então, aquelas travessas 30 por 20 pra família toda, tá bom? Ou então na taça, você escolhe aí, tá? Essa minha forma, como eu falei, tem fundo removível e eu passei papel manteiga na lateral pra poder desenformar melhor. E ignorem a minha câmera aqui pegando, ó, a minha câmera, ó. Mas é pra vocês terem uma visão aérea bem melhor, tá? Vou deixar minha forma aqui de canto já falado. Nós vamos agora preparar nossa misturinha, tá? Aqui eu vou estar usando, ó, café, café mesmo que você coou aí pra tomar hoje, tá bom? Se caso você não tiver café pronto aí pra você poder usar pra essa receita, você pode fazer um café bem forte, tá? Não muito doce. Vou colocar aqui também, ó, mais ou menos 30 ml, que dá mais ou menos 3 colheres de rum, tá? É o mesmo esquema lá que eu misturei o rum lá. Se não tiver rum, pode usar whisky, coiaque ou então não colocar se você tiver criança em casa, se criança for comer, tá bom? Ó, misturei aqui, nosso café agora já tá batizado. Vou deixar... Ah, tá, não vou deixar de canto não, ó. Vou pegar o biscoito, bolacha, champanhe, né, depende de onde você estiver, pra fazer esse tiramisu italiano, parecido, igualzinho, original, não sei se existe parecido, igualzinho, né? Você vai pegar a parte de cima, vai colocar como se fosse uma pinça, ó, e só mergulhar, tá? A parte de baixo você pode ver, ó, que eu nem mergulhei, mergulhei só até aqui, ó, tá vendo? Porque esse biscoito de champanhe, ele desmancha à toa, ó, ele já tá desmanchando a minha mão já, ó, olha só. E aí você coloca ele dessa forma, ó, mergulha aqui, ó, mergulhei, três segundinhos, tirei e coloquei, só que eu coloquei invertido, né? Tem que colocar do outro lado, né, o olho para a missão. Aí, ó. E agora é só colocar uma camada no nosso delicioso creme de tiramisu, creme de queijo mascarpone, olha só. Olha, com a camada de creme já pronta. Agora, com o auxílio de uma peneira, vamos colocar o chocolate em pó, tá? Pronto, ó. E agora nós vamos repetir o mesmo processo, tá? Vamos pegar o nosso biscoito e champanhe. Vamos umidificar. E vamos colocar... Opa, já ia colocar errado de novo. E vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Agora, ó, vou finalizar com a minha última camada de creme. Bom, meus amigos, ó, coloquei todo o creme aqui, tá bom? Agora é importantíssimo isso aqui ficar muito, mas muito bem gelado. Eu gosto sempre de deixar 12 horas, no mínimo, na geladeira, pra ele poder pegar a consistência e a gente poder tirar aquela camada bem bacana, bem gostosa. Fechou? Bora levar esse tom pra geladeira. Com o tiramisu já geladão, olha só, meus amigos, ó. Vamos desinformar e colocar num prato bem bonitão. Recomendo que corte essa torta antes de decorá-la, ó, com chocolate em pó, tá? Principalmente se você for fazer por faça e venda, porque ela já vai sair decorada. Agora sim eu vou fazer a sua boca virar um brejo, como sempre, ó. Sente o drama nessa textura, nessa cremosidade. Tá aí, meus amigos, tiramisu delicioso, igualzinho aquele da Itália, tá? Mas é perfeito, tá? Façam essa receita que vocês aí não irão se arrepender. Curtiu a receita? Se curtiram, não esquece, desce o dedo de com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, arroba o Will Procópio. Até o próximo vídeo. Fui!